Fala meus amigos, está começando mais um vídeo aqui no Quebra de Rotina. Eu vou trazer para vocês previsões inéditas, previsões tensas e sinistras do nosso querido Vidente Carlinhos. O contato dele vai aparecer durante todo o vídeo e o canal dele estará na descrição. Prestem bastante atenção em tudo que o Vidente revelou. Roda aí! Então prestem atenção, essa semana eu fui fazer um levantamento aqui, só para vocês entenderem como é que funcionam as coisas. E lembra que eu comentei para vocês que quem ganha as eleições em São Paulo é o Boulos. Só que existe o seguinte, fiz um levantamento buscando cada um prefeito aí de São Paulo, candidato a prefeito, para ver a real situação de como está a situação. Prestem atenção. O Marçal, com tudo que ele tem de bom, não ganha a eleição em São Paulo. Já já vou explicar detalhes para vocês entenderem. Vamos fazer uma comparação, Marçal, com o governador, com o prefeito de São Paulo. Tá? O que que acontece? Todas as pessoas que votam hoje em Marçal, ou votam em prefeito, o Marçal só seria prefeito em São Paulo, se é ganhar no primeiro turno. Seja Marçal, seja o Boulos, seja o da Atena, qualquer um deles. Eles tinham que ganhar no primeiro turno. Vou explicar por quê. Porque a função é o seguinte, o Marçal ganhando a eleição, indo para o segundo turno, no segundo turno com o prefeito, se ele for para o segundo turno com o prefeito, vai dar o prefeito. O pessoal do Bolsonaro vai se carregar inteiro no prefeito da cidade. O pessoal do Bolsonaro vai se carregar em peso no prefeito de São Paulo, no atual prefeito. O que que acontece? Aí daria o prefeito de São Paulo. Boulos, fortíssimo, ele e Marçal, tá? Se desse Marçal e Boulos no segundo turno, previsões minhas. Já vou entrar em detalhes o que eu quero dizer com isso. Daria hoje, para vocês terem uma ideia, daria o Marçal. Porque funciona o seguinte, o pessoal do Bolsonaro, ninguém ia no PT, ia no Marçal. Enfim. Então, resumindo. Já pego o vídeo seguinte, vocês vão saber detalhes como é que vai funcionar. Então, nesse levantamento, pego o vídeo 2 que vai vir agora, vocês não sabem o que eu quero dizer com isso. Esse é o vídeo 1. Esse é o vídeo 2. Esse é o vídeo 2. Então, aí vai. Vamos supor, Marçal, o prefeito e Boulos. Acerradamente, quase que empatado um com o outro. Tá? Isso aí. Qualquer um deles, por exemplo, se o Boulos ganhar do prefeito e for para o segundo turno com o prefeito, com certeza o pessoal do Bolsonaro vai tudo no prefeito. Boulos versus o Marçal. O pessoal do Bolsonaro vai no prefeito. Então, preste atenção. Na lógica, hoje, você vendo assim, na lógica, hoje a eleição, na lógica, tá indo para o segundo turno. Indo para o segundo turno. Para o segundo turno, daria o atual prefeito em São Paulo. Mas, para isso, ele tem que trabalhar muito para quebrar o Marçal. Tá entendendo? Então, eu vejo uma eleição muito gigante, tá? Com o Boulos na frente, o prefeito em segundo, o Marçal em terceiro. Tá? Sendo que, só para vocês terem uma ideia, qualquer um dos dois, seja Marçal, seja o prefeito, se chegar no segundo turno, aí ganha do Boulos o Boulos, não ganha a eleição em São Paulo. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer com isso? Estão entendendo? Hoje, a eleição, há dez dias atrás, se fosse há dez dias atrás, quem ganhava era o Boulos. Já ganhava com a mais de voto muito grande. Num momento, o Marçal tá tomando muito campo. Ele tá pegando muito campo. Mas é só um fogo de palha. O Marçal não ganha a eleição em São Paulo. Presta bem atenção no que eu tô dizendo pra vocês. O Marçal só leva a eleição aí. Vou explicar pra vocês entenderem já. Presta atenção. Mesmo que o Marçal só ganhe a eleição se ele ficasse, ele e o Boulos, em segundo. Se o Boulos ficasse em segundo ou primeiro, e ele em segundo. Então, o prefeito em terceiro. Aí o Marçal consertou a eleição. Mas no momento, eu vejo pro segundo turno o prefeito, atual prefeito. Pra primeiro turno, se fosse hoje a eleição, quem ganha é o Boulos. Um beijo a todos. Até mais. Olá, Brasil. Olá, meus amigos, minhas amigas, queridos e queridas. Eu sou o Carlinhos Vidente, passando pra mandar um recadinho aí pro José Luiz da Atena. Lá em São Paulo, candidato a prefeito de São Paulo. É, da Atena. Eu venho avisando você desde quando você entrou, tá? Pra ser candidato a prefeito de São Paulo. Você só vai viver um estresse muito grande. com todo respeito à sua pessoa. Você vai ser um homem bastante escrachado. Não só pelo Marçal, mas por outras pessoas. Você é um homem que tem um nome muito grande no Brasil. Aí na televisão. Baita apresentador. E não merece estar passando por isso, não. Depois de uma certa idade da Atena. Você é um homem que... Agora é tempo de descansar a cabeça. Alegrar mais seu coração. Ter mais tempo pra você e pra sua família. Você entrou num barco furado, desgraçado. Só vai baixar sua moral. Ou seja, pessoas tentando te queimar sua moral por aí. Um homem sério igual você sempre foi e é. Infelizmente sendo xingado, escrachado. E numa coisa que não tem nada a ver contigo. Até mesmo política não tem nada a ver contigo da Atena. Não adianta você querer forçar o seu negócio. É televisão. É um cara bastante aberto. Um homem explosivo. Um homem tigre. O tio, quando tá certo, pode falar o que quer. Solta o que quer. E infelizmente você acha pessoas muito mais chique que você. Pessoas que não pensam poder usar as palavras chulas, pesadas. Te escraxando, te xingando, te ofendendo. Pra um homem que tem uma família igual você tem. Independente de vício ou não que dizem que você tem. Isso aí. A sua vida pessoal. Levante a cabeça, homem de Deus. Ainda é tempo. Cai fora disso. Você só vai perder nervoso, passar nervoso, estressado, raivoso. E o coração cheio de raiva e não poder fazer nada. Porque a política é suja. Então é isso. Todo mundo pode xingar todo mundo e não tem crime contra isso. Lamentavelmente. Então é isso, Atena. Eu sou Carlinhos Vidente. É um conceito de empresário. É uma pessoa que está estourada na mídia aí. Algumas pessoas criticam. Outras falam bem. Bom, ninguém agrada ninguém. Então sempre tem uma meia dúzia de pessoas que não agrada aquilo que a gente faz. Tá? É uns criticando-nos e outros falando bem. Na vida não seria se fosse só bênção. Se fosse só coisas boas na vida das pessoas, né? Então eu estou passando pra mandar um recado aí pro Pablo Massal. Pablo Massal, presta atenção. Eu sei que você é uma pessoa que talvez não tenha fé, não acredita nas coisas. Mas eu quero mandar um recado pra você. Tome o máximo de cuidado. Tá? O que vem, tem gente aí que vão tentar montar ciladas pesadas pra cima de você. Eu só faço previsão. Às vezes até mim tem erros, claro. Mas todos nós temos erros. Ninguém vive aqui só pra acertar. Na verdade, quem acerta tudo é Deus. Então presta atenção. Eu estive fazendo um levantamento. E lamentavelmente, Marçal, Pablo Massal, eu vi pessoas tentando montar ciladas pra você. Ciladas a ponto de, sei lá, tome o máximo de cuidado com a vida. Pablo Massal, é Carlinhos Vide que tá falando. Já mandei recado pra vários artistas. Infelizmente, alguns deles já se foram. Você não é obrigado a acreditar em mim. Espere em Deus que você me escute. Mesmo que não acredite. Entra por um lado, sai por outro. Mas que você coloque na cabeça e tome cuidado. Porque parece que você andou mexendo com o formigueiro. E parece que esse formigueiro vai tentar te morder. E morder grande. Não precisa me criticar. Eu só faço previsões e levo comida pras pessoas que mais precisam. Eu queria que você conhecesse a minha página. O Instituto SOS Carlinhos. Onde leva comida pra mais de 19 mil pessoas no Brasil. Apenas te dando um recado. Tome o mar de cuidado. Um oi na frente e quatro atrás. Que é o que você mais precisa. Tome o mar de cuidado. Foi mexer com o marimbondo. E infelizmente o marimbondo vai te morder. Eu sou Carlinhos Vidente. Nada além disso e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Sem criticar você. Sem falar se você tá certo ou errado. Eu só tô dizendo pra você. Tome o mar de cuidado. Porque tem gente que vai colar na sua bota. Fica com Deus. Boa sorte. Boa sorte. Olá. Bom dia. Bom dia. Bom dia Brasil. Bom dia gente. Bom dia família. Bom dia povo de Deus. Eu sou Carlinhos Vidente. Hoje estou com a minha camiseta do Instituto SOS Carlinhos. Atenção Brasil. Hoje estou com a camisa Instituto SOS Carlinhos. Hoje eu estou fazendo. Começo uma campanha. A gente sabe que todo ano eu faço doação de brinquedo pras crianças. Todo ano. A sua ajuda será muito bem-vinda. Qualquer ajuda que você doer lá no meu instituto. No Instituto SOS Carlinhos. Você vai estar me ajudando a levar comida na mente quem precisa. Só pra vocês terem uma ideia. Todo ano nós faz doações no Instituto. Tá aqui ó. Instituto SOS Carlinhos. Faz uma doação. Um real. Dois real. Cinco reais. Qualquer doação que você fizer aí no PIX do Instituto. Você vai estar me ajudando a levar comida na mente quem precisa. Quantas crianças recebem o pães isso todo final de semana. Quantas pessoas recebem o pães todo final de semana. À sexta. E nós no final do ano. Todo final de ano. Nós leva comida. Nós leva pães. Nós leva brinquedo pras crianças. Tá. E eu peço a você. Alane Brito. Obrigado pelo carinho. Tá. Você pode estar nos ajudando através do Instituto. Qualquer doação sua. Você vai poder me ajudar. Presta atenção. Eu vou fazer uma coisa pra vocês aqui ó. As primeiras. Cinquenta pessoas. Que fizeram a doação de cem reais aqui no Instituto. O PIX do Instituto de cem reais. Vai ganhar uma consulta minha. Tá bom. Vocês podem ligar de qualquer lugar do Brasil. Vocês vão estar me ajudando com uma cesta básica. Me ajudar no final do ano. A gente comprar um brinquedo. Pra dar pras crianças. Como todo ano vocês verem. Eu tô começando um pouco atrasado. Pedindo ajuda. Então presta atenção. Porque a gente sabe da situação financeira das pessoas. Você pode pegar o PIX do meu Instituto. Tá aí ó. Instituto SOS Carlinhos. É um instituto sem fins lucrativos. Aí tá a conta do Bradesco. Tá. Instituto. Tá de cabeça pra baixo pra você. Mas só vocês virarem o contrário aí. Que vai dar tudo certo. Tá. Ó. Instituto SOS Carlinhos. Tá aí ó. Tá bom. Tá o PIX. Qualquer doação que vocês fizeram. Vai estar sendo bem-vindo. Atenção. As pessoas que fizeram a doação de cem reais. Hoje. Aí no Instituto. Tem que ser no Instituto. Não inventa. Tá. Não é pra mim. Instituto. Tá. Você vai fazer uma doação de cem reais. E você vai poder fazer uma consulta. As consultas comigo. Tenho certeza. Vou virar você de fundo pra cima. Falar do teu lado amoroso. Financeiro. Profissional. Negócio. Por que que sua vida não anda? E chamar você de pioienta. Pioienta. Né Jussara? Chamar que nem a Jussara Lourenço. É. Jussara. Olha esse cabelo no olho dela aqui. Ah. Isso tem pioi que é uma festa. Né Jussara? Querida. Então. A Jane Pereira também tá aqui. Catarina Costa também tá aqui. Maria Aparecida de Assis. Ô. Maria Aparecida de Assis. Um beijo no seu coração. Alane Brito tá colocando meus telefones aqui. Coloca quando o Instituto tá aí. Instituto. É isso aí Alane Brito. Maravilhosa. Aproveita e coloca o telefone também Alane. Já que você tá me ajudando aí. Coloca o telefone que o pessoal que tem a dúvida liga pra confirmar. Ó. Parece que eu vou repetir. As primeiras pessoas que fizeram doações. Todas as doações. De cem reais. No Instituto. Você vai poder fazer uma consulta comigo. Aproveita pra depois não reclamar. Aqui só. Hoje você vai fazer uma doação no Instituto. É uma sexta-bada no valor de duzentos e cinquenta reais. Aqui você vai fazer uma doação. De cem reais. Lá no Instituto. E você vai tá me ajudando. Levar comida. Pães na mesa. Quem precisa todo final de semana. E ainda no final do ano. Nós vamos poder fazer a doação de brinquedos. Que você vai fazer parte. E todas as pessoas que der a doação. Fizer uma doação pra gente de cem reais aqui. No Instituto. Nós vamos colocar o nome no brinquedo. Por exemplo. A boneca. Boneca. Maria da Penha. Mas não é Maria da Penha aquela que prende o homem não. Tá? É Maria da Penha. Maria do Socorro. Tá aqui ó. Mali Ramos. Fez uma doação. Simone Silva. Fez uma doação. Essa boneca. Simone que mandou. Esse brinquedo aqui. Quem mandou foi. Foi quem? Foi a Sebastiana Araújo. O José Simão. Mandou também essa boneca aqui. Ele não brinca de boneca. Mas fez uma doação. Quem mais? Deixa eu ver quem mais aqui. Pode tá mandando. Ajudando aqui. A Liz. Liz Vigato. Vigato. Mandou essa bola. Tá entendendo? É muito bonito. Sabe? Você saber que tem uma criança recebendo um brinquedo no seu nome. É tão bonito. Eu sei que tem muita gente aqui que não tem condições de comprar. Mas não um picolé dentro de casa. E é aí que você pode contar comigo. Se você tiver precisando de comida na sua casa. Não vai tirar do que você não tem pra mandar pra mim. De jeito nenhum. Aí você entra em contato comigo. Carlinhos Vidente. O Instituto SOS Carlinhos. Que nós não vamos mandar dinheiro pra te ajudar. Porque nós também não temos. Nós não temos. Vocês podem virar minhas contas. Vocês dizem que eu não tenho dinheiro. O que vai acontecer? O Carlinhos Vidente. Vai entrar em contato com a sua cidade. Com o mercado na sua cidade. O Instituto compra. Paga com CNPJ. Tem que ser. O mercado tem que ter CNPJ. Pagamos a cesta básica. Ou o remédio. Se você tiver a receita em mãos. A gente paga o remédio na farmácia. O Instituto manda entregar pra você. Na sua casa. Onde você estiver. Você entendeu? É de qualquer lugar do Brasil. Lá fora não. Não tem jeito. Nesse de uma mulher ou de outro. De lá de Portugal. Que precisa de um remédio caríssimo. Que não sei o que. Mas não tem jeito. Fora do Brasil. Não tem jeito. Aí eu vou fazer um pagamento pra eles lá. Aí amanhã depois. Tá o juiz batendo na minha porta. Com a polícia. Cinco horas da manhã. Que eles gostam de estourar a porta. É uma beleza. Viu? Tem gente aí que estoura. A porta é estourada. Sem dever nada. Tá? O bandido tá lá na chaca vizinha. Eu não sei aonde. Vai na casa do outro. É desse jeito. Algumas pessoas. Eles sabem como é que é. A competência é maravilhosa. Tá entendendo? O bandido. O cidadão tá lá na casa do caralho. E vai na sua casa. Entra no seu portão. Arrompa a sua porta. Às vezes nem você nem tá devendo porra nenhuma. Mas pode fazer escracho com a sua cara. E comigo não vai acontecer isso nunca. Porque aqui trabalha com honestidade. Hoje qualquer doação que você fizer no instituto. Você vai tá me ajudando a levar comida pra quem precisa. Se você fizer uma doação no valor de 100 reais pelo instituto. Você vai tá me ajudando a levar comida na mente pra quem precisa. Tudo que sai do instituto, gente. É através de nota fiscal. Porque aqui eu não me embode. Eu não durmo com os olhos dos outros. Eu não sou trouxa. Tá entendendo? Aqui eu trabalho com honestidade. Porque eu gosto de servir as pessoas. De verdade. Agora você vai falar. Carlinho, eu quero que você faça um trabalho pra mim. Isso, isso, isso. Aí eu tenho que comer, beber. Eu tenho que ter o meu também. Tenho que comer. Eu tenho que beber. Carlinho, eu gostaria de... Carlinho, eu gosto... Olha aqui. Escuta, 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 escuta. Tem uma... Umas... Umas... Zinhas. E unsinhos também. Que eles ligam. Carlinho... Você pode fazer um serviço pra mim? Eu falei... Posso. Qual o problema? Quando você vê... Ai, Carlinho... Ó... Carlinho, o meu marido... Ele... É, é, é. O meu marido tá saindo com outra pessoa. Isso é. A pessoa falando. O marido tá saindo com outra pessoa. A velha nem sabe. Ela desconfia. Às vezes ela é a pior pessoa dentro de casa. Mulher que não dá bola pro marido dentro de casa. O marido deita, ela vira pra um lado. Veste cinco, cinco de segurança. Pra poder impedir que ele venha procurar ela. Uma hora ela tá usando pomada. Uma hora ela tá sentindo dor não sei aonde. Uma hora ela tá com queimação não sei aonde. Outra hora ela tá com problema urinário. Eu não tô falando pra todas não, tá? Presta atenção. Aí inventa um monte de conversa. Aí o marido vai esfriando. Qual é o homem que não vai esfriando? Tem homem também que não vale porra nenhuma. Tá entendendo? Aí ela pede... Carlinho, eu tô gostando de ouro. Aí enfim... A mulher se for casada. O marido dela... Se ele dá um beijinho na orelha dela. E lá fala... Acha um cara que joga migué nela. E ele fala uma coisa que vai morder a orelha dela. Que vai dar uma mordida do macaco no pescoço dela. Que vai sair com ela. Vai pegar na mão dela. Levar pra passear. E ela entra no... Ela entra no barulho. Aí ela liga pra mim. Carlinho, você pode fazer um trabalho pra eu ficar com fulano? Mas eu queria que o meu marido... Eu não queria perder o meu marido. Porque ele é muito bonzinho. É. Meu marido é um doce. Pode perguntar qualquer vidente, pai de santo, se nós vamos falar isso pra vocês. Tá? Meu marido é bonzinho demais. Mas eu não queria perder ele, sabe? Ele não deixa faltar nada dentro de casa. Mas é aquele negócio. Eu não sinto mais nada pra ele. Aí vem a pergunta mágica. E eu falei, pois não. Compra o material e manda pra mim. É, Carlinho, mas eu não sei. Se eu tirar o dinheiro pra comprar as coisas... O meu marido vai ver. E outra coisa. Eu vou tirar do dinheiro da minha academia. E minha academia eu não posso deixar. Você olha o pescoço da mulher. Tá pendurada de ouro. Isso não é aquele latão comprado lá no Brás. Tá? Isso é com aquele celular. iPhone 15. É mais não sei o que. Roupa de academia. Colocar aquelas bolonas tudo pra fora. Empinando pra fora. Dando tiro pra você. Pra tudo enquanto é lado. Você olha que o perfil da mulher. O cabelo dela é 1500. Fica todo 15. Cada quinzena pode derrubar o cabelo dela. O beiço dela já picou. Tem um monte de negócio. Que nem o Gustavo Lima. Tá? Pra ficar beiçuda. Eu não vou nem falar o nome. Pra que que serve isso. Não vou nem falar. Você já sabe o que eu quero dizer. A senhora... O senhor sabe o que eu quero dizer com isso. Do beiço inchado. Você sabe pra que que colocam isso, né? Tá? Outros. Corta a língua. Tá bom. Você sabe. Então, presta atenção pra vocês entenderem. Aí que a carne vira a gente faz de graça. É. Eu sento nessa cadeira que eu tô aqui. Fico o dia inteiro com o pé desse. Parecendo uma bolota. Inchado. Dói no fígado. Dói no rim. Dói a próstata. Tá? O bumbum colado na cadeira. Pra mim tá aqui. Agradando pessoas. Pra arrumar namorado. É. Fazer casamento. É. Homem que não faz bubiça. Ajudar ele melhorar. Pô, mas que porra que é isso? Eu sou o que agora? Não sou médico. Tá? Ainda acha ruim. Tá vendo? A Vera Regina disse. É bem isso, Carlinhos. Tá vendo? Essa Vera é fodida. Eu te amo, Vera, querida. Tô falando sério, gente. Tem gente que você escuta coisa aqui e você não acredita. Você não escuta. Ó, teve gente que... Ó, ontem eu atendi um pessoal de uma região muito famosa de fazenda. Ligou uma senhora pra mim, tá? Bonitona? Coroana? Ô, meu Deus. Liga cada coroa que eu vou contar pro senhor o negócio. Que aquilo... A bicha é tão cheirosa que até pernilou, passa a pé dela e cai. De cheirosa, tá? Entendeu? Cheiro de perfume. Coisa linda. Liga cada coroa aqui. Que você não fala que é uma coroa, rapaz. Então, as mulheres de 50 anos aqui, você nem fala que aquilo ia ter em 50 anos. Bonito, diabo das mulheres. As mulheres ultimamente estão dando um banho nos homens. Logo, logo as mulheres vão mandar tudo desse trem. Tá? Vai escutando a conversa. Pena que eu não vou estar aqui pra ver tudo isso. Jesus. Então, presta atenção. Ligou aqui. Carlinho, eu tenho alguns imóveis pra vender. Já escuta a conversa. Eu tenho alguns imóveis pra vender. Já coloquei tudo em conta imobiliária. Eu já coloquei na internet. Já coloquei em um monte de lugar. Já levei até golpe na internet. Pessoas vendendo meus imóveis. Sem ser eu. Estava vendendo. Como é que eu faço? Se eu sei fazer alguma coisa pra me ajudar. Eu falei, ó. Eu faço. Eu compro material. Vou precisar disso, 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 disso. Eu faço o serviço pra ajudar vocês. E vamos te ajudar através de oração. E assim por diante, né? Falei pra ela. Jura? É. Eu vou gastar 680 reais de material? É. Você lá compra lá. Manda entregar pra mim. Que eu faço pra pessoa com o maior prazer. É? Eu posso fazer depois que eu vender? Depois que eu vender lá, eu posso? Eu posso mandar. Eu comprar lá. Eu ligo lá na loja. Eu compro material. Eu falei, sabe? Liga na loja. Compra. Manda entregar. Que eu faço pra senhora. Eu faço hoje. Mas você não pode fazer pra mim. Depois eu pagar a loja? Eu falei, senhora, você é doida. A senhora vai levar um carro pra uma oficina? Lá tá precisando trocar um parafuso? O carro da oficina vai... A loja vai vender pra senhora... Pro mecânico fazer pra senhora pagar depois? Não vai. Eu não sou dono de nada. Eu falei pra ela. Eu vou pensar. Eu te ligo. Ah, tá bom. Então, gente. O pescoço até a tampa. Do lado de uma caminhonete. Que deve valer uns 600 mil reais da casa do de rama. Casa grandona. Tá? Eu tô falando sério de verdade. Viúva. Três filhos que cuidam das fazendas dela. Um monte de casa, apartamento. Tudo em Goiânia. Quase tudo dela de Goiânia é dela. Tá certo. Tem porque trabalhou. Ou pegou diárias de alguém. Problema dela. Mas eu... Também como eu bebo. Vocês estão entendendo? E dela eu não pedi nem. Eu pedi pra ela buscar lá. Ela liga lá na loja. Compra. Manda entregar. É só falar. Entrega lá pro Carlinho Vidente. Pessoal, entrega. Ah, eu vou pensar. Então, vai pensar no inferno. Dica, vou estar aqui. Dica, ligar pra mim. Oi, Carlinho. Eu tava pensando. Eu vou fazer. Eu já trouxe. Conheci quem é ela. É bonita. Que só o trem da Goiaba. Ela deu até uns 65 anos. Com cara de 40. O trem da mulher. Pois não. Carlinho, eu pensei em comprar. Então, se ela liga lá agora. Três vezes o mesmo valor da mercadoria pra senhora. Tá bom? Eu falei isso pra ela. Não sou obrigado a trabalhar de graça. Tá entendendo? Não sou obrigado. Entendeu? Oh, Sueli. Obrigado, Sueli Grande. Você é o meu piohento. Você é o máximo meu piohento. Obrigado. E você também. Lá de Jundiaí. Cidade linda, maravilhosa. Logo, logo vou dar um pulinho aí. A Maria Creuza tá aqui também. Maria Creuza Pimentel. Cá, 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 cá. 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 Cá, 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 cá. Escondia. Vou contar uma coisa pra vocês aqui. Eu odeio fofoca. Ai, meu Deus do céu. Odeio fofoca. Uma pessoa ligou. Lá do Vasco Amapá, Macapá. Eu pensei até que é o DJ Júnior. Claro que não é não. Brincadeira. Mas o Vasco deu a conversa. Ligou pra mim aqui. Liga, 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 liga. Eu falei, vou atender esse telefone, pelo amor de Deus. Ai, meu Deus do céu. Chega lá, tem um homem deitado na rede pra fazer consulta. Sem camisa. Até aí, maravilha. Tá? Aí eu comecei a atender ele. Conversa vai, conversa vem. Tá acontecendo isso, 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 isso. Aí eu contei uma história pra ele que deixou ele um pouco abatido. O cara tentou, levantou da rede, pelado, 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 com a terceira perna batendo pra lá, pra cá. Tá entendendo? A terceira perna de pra lá, pra cá, pra cá. Sei lá o que ele tava fazendo antes de falar comigo. Eu falei, eu falei, peraí. Será? Desliguei o telefone. Eu não sou obrigado a atender ninguém, pelado. Eu não sou obrigado. Entendeu? É uma falta de respeito desgraçado. Pois é, é isso mesmo que você tá ouvindo. O cara ligou pra mim, rapaz, lá do Macapá, Mapá, uma coisa assim, deitado numa rede. Até parecia índio, rapaz. Deitado numa rede, eu atendi ele na mão, eu fui na banho, enquanto ele era deitado, ele cobertinho, beleza. De repente, ele levanta da rede, não é que eu comentei um assunto pra ele. Eu comentei, eu comentei pra ele. Esse homem sai pelado, com a terceira perna batendo pra lá, pra cá, assim, ó. É? É? Tô falando pra você, rapaz? E a terceira perna tá meio agitada, eu acho que ele tava fazendo alguma coisa meio estranha ali, antes disso. A terceira perna quase falava lá no joelho, aquele negócio sacudinho, parava, parecendo jumento. Falei, sai fora, capeta. Eu puf, desliguei. Vocês tão dando risada. Parabéns. Essas coisas acontecem comigo. É isso mesmo. Vocês acham que eu sou obrigado. Eu sou obrigado. Eu, carinho de dente. Hã? Hã? A Maria Rosa, a Dalmo Lim, gratidão, universo, é, universo? É? Isso é universo? Eu dava consulta pra homem pelado? Hã? Não é não? Ó. Rapaz, na hora que aquele homem levantou, que ele sentou naquela manjuba velha, desceu pra baixo e sacudindo, parecendo meio nervoso. Eu falei, ó, fiz aqui, sai fora, rapaz. Desliguei na hora. Não atendi ele. Eu acho que perdeu até o dia da consulta dele. Não atendi mais, não. Eu não sou obrigado. Sangue de Jesus tem poder. O meu tem cara. Hum? Ou eu tenho cara de alguma coisa? Será? Vocês estão tendo sarro, né? Parabéns de vocês, viu? Compartilha essa live, vocês estão me ajudando, tá? As primeiras pessoas que fizeram a doação no valor de 100 reais aí pelo Instituto. Tá aí, ó. Todas as doações de vocês, gente, é no Instituto. Instituto SOS Carlinhos. Vocês estão me ajudando a poder ajudar as pessoas que mais precisam. Com apenas uma cesta abaixo, você vai fazer uma consulta comigo de qualquer lugar do Brasil. Oi, faz uma doação numa cesta no valor de 100 reais no Instituto. Você vai estar me ajudando de qualquer lugar do Brasil. Carlinhos Vidente. Tem gente, gente, que não tem condições de comer. Tem gente que não tem comida na casa deles. Tem gente que anda 40, 30, 40 quilômetros final de semana pra buscar 10 paizinhos. E quem doa? O Instituto SOS Carlinhos. Aqui não tem doação de vereadores, não tem doação de prefeito, governador, nem de ninguém. E muito menos o presidente da república. Se um dia isso acontecer, eu serei capaz de avisar. Eu recebo ajuda do presidente da república. Eu recebo ajuda do vereador, de quem que seja. Eu tenho o maior prazer de falar. Mas eles não fazem isso porque o negócio desse é ganhar dinheiro, encher o bolso e roubar o Brasil. É o que eles sabem. Atenção, Brasil. Atenção, meninas e meninos. Eu sou Carlinhos Vidente. Aos telefones de contato estão ligando aqui perguntando. Carlinhos, qual é o telefone de contato seu? É 11 933 83 1962. 11 933 83 1962. 11 933 83 1962. 11 933 83 1962. E tem esses aqui, ó. 44 99 151 1837. 44 99 151 1837. 44 99 151 1837. Você lê e fala. Gente, eu quero fazer uma doação no Instituto SOS Carlinhos no valor de 100 reais. Ô meu Deus do céu. Você vai me ajudar demais da conta. Ô meu sangue. Maria Aparecida de Assis, querida. Ela diz. Carlinhos, venha pra São Paulo. Aqui no Tatuapé. Irei sim. Com certeza em breve estaria atendendo aí no Tatuapé. Papo sério mesmo. Tá bom? Ai, que eu tô cansado de ficar dentro de casa. Tá? Se Deus quiser, vou estar atendendo. Tá bom, minha linda? Obrigado de estar aí seguindo eu de novo aí. Segue Carlinhos e Dente. Compartilha minhas lives. Que assim vocês me ajudam. E falando nisso, vai sair muitas previsões novas pra final de ano. Novas tragédias vindo por aí. E vocês vão estar assistindo. Curte bem meu trabalho. Que vocês vão estar me servindo. E servindo a Deus. Tá bom? Servindo as pessoas que mais precisam. Muito obrigado. Vocês fazem parte da minha vida. Viu, gente? Fiquem com Deus. Se você gostou, só vou pedir pra você deixar um like. Se inscrever aqui no canal, compartilhar o vídeo nas redes sociais, tá? Vão lá no canal do Vidente Carlinhos também. Um grande abraço e até mais.